E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um novo solo money glitch de vender apartamentos? Bora lá então pessoal, conforme eu disse pra vocês na live de ontem que hoje eu traria uma solução nova, esta é a nova solução. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveite. Eu aproveito o que? Já peço pra vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Pra você fazer esse método você precisa ter dois personagens. No personagem principal ter nas posições 4, 5 e 6 apartamentos mais caros que o seu dinheiro possa comprar. E no personagem secundário, nas posições 4, 5 e 6 apartamentos mais baratos. Pessoal, o método está funcionando, esse novo método, preste atenção, ele é fácil, não pule o vídeo. Pra iniciar, vai com o personagem principal pra qualquer tipo de sala. Eu tô numa sala apenas por convite. Depois eu vou pra algum personagem do modo história. Chegando lá no modo história, eu vou apertar o botão Options, vou em GTA Online e vou clicar pra entrar no criador. Vou receber um alerta. No alerta, eu vou preparar a tela pra suspender o aplicativo. Pode ser YouTube, Netflix, pode ser qualquer aplicativo. Eu gosto de usar o aplicativo de recortar vídeo. Então eu tenho esse vídeo aqui também já salvo em vídeos anteriores. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo já salvo de vídeos anteriores. Que é o momento que eu vou clicar pra suspender o aplicativo. Chegou no modo história, você aperta o botão Options, GTA Online, Criador. Clica no criador, recebe o alerta. Você vai ficar no alerta. No alerta, que é o meu caso, eu vou apertar o botão PS. E vou já preparar a tela de suspender o aplicativo. Eu vou em galeria de capturas. Vou escolher qualquer vídeo, qualquer um. E aperto o botão Options e vou colocar o cursor em cima de recortar. Depois eu vou apertar o botão PS duas vezes bem rápido. E vou voltar pra essa tela aqui. Então vamos lá. No alerta, botão PS duas vezes. Vai aqui galeria. Pode ser qualquer aplicativo também. Escolhe qualquer vídeo. Aperto o botão Options e coloco o cursor em cima de recortar. Aperto o botão PS duas vezes bem rápido. Volto pra tela anterior. Você vai confirmar o alerta. Quando você confirmar o alerta e aparecer carregando no canto inferior direito da tela. Rapidamente eu aperto o botão PS duas vezes. E aperto recortar XXX várias vezes. Clico pra entrar no GTA Online e vou receber dois alertas. Confirmo esses dois alertas. Depois de confirmar esses dois alertas. Eu vou cair no modo online com personagem secundário. Preste atenção que é essa parte que mudou. Então depois que você confirmou o primeiro alerta lá. O alerta do criador. E aparecer carregando. Você suspende o aplicativo. Pode ir no Netflix, no YouTube. Confirma. E depois volta pro GTA. Agora você aperta o botão Options com personagem secundário. E vai novamente até o criador. Chegando lá no criador. É de lá que eu vou trocar o personagem. Então caí na seção. Com personagem secundário. Beleza. Aperto o botão Options. GTA Online. Criador. Chegando no criador. Você vai apertar o botão Options novamente. Vai em GTA Online. E agora você vai escolher personagem. Vai confirmar o alerta. Nesse momento você vai selecionar o personagem principal. E vai apertar X. Pra trocar o personagem. Pra ir pro personagem principal que está escrito erro. Você confirma X. Na tentar novamente. No X. Vai dar uma tela preta. E você vai voltar outra vez. Pra troca de personagem. Na troca de personagem. Agora você vai escolher o personagem secundário. Vou colocar a seta pra direita. Pra escolher o personagem secundário. X. Confirmo. E quando eu chegar lá na seção. Eu já posso vender os apartamentos. Os apartamentos mais baratos. Vão estar até com os nomes. Nas posições 4, 5 e 6. Dos apartamentos mais baratos. Porém. Os valores. Serão aqueles valores maiores. Reparem só. Vou deixar aqui ativar o passivo. Puxo o celular. Dinastia 8. Ver lista de propriedades. Escolhe menor preço. Clique em comprar. Comprar propriedade. Repare só pessoal. Paleto bem. Valendo 452 mil. Vejam os apartamentos mais baratos. Valendo os preços mais caros. Aí você confirma. E você vende. 525 mil. Igual o glitch anterior. Simples assim. Por isso que eu digo. Glitch fácil. Fácil. Funcionando. Aproveita. E aproveita o que? Já peço pra vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos. Nas redes sociais. Queira inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho. Pra receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal. Que o like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Depois que você vender. Esses apartamentos. Basta você trocar de novo o personagem. Pra voltar. Para o personagem principal. Tem sempre que começar. Com o personagem principal. Em qualquer sala. Aí você repete o processo. Vai novamente. Para o modo história. No modo história. Vai para o criador. Vai receber um alerta. No alerta. Você prepara a tela. Já para suspender o aplicativo. Volta. Para a tela anterior. Confirma o alerta. Quando começou a aparecer. Carregando no canto inferior. O alerta da sua tela. Rapidamente aperta o botão PS12. Bem rápido. E aí você suspende o aplicativo. Apertando o X. X. No meu caso. Utilizei o vídeo. Recortar. Recortar. Pode ser qualquer aplicativo. Aplicativo de música. Qualquer um. E pronto. Chegando aqui na seção. Vou mostrar para vocês. Que eu tenho. Nas posições 4, 5 e 6. Os valores mais caros ainda. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais. Pessoal. Like no vídeo. Tchau, tchau.